Convidado Especial Cidade do Sul e a gente quer conhecer um pouco mais dessa entidade que atua aqui no município. Tudo bem contigo? Tudo bem Jorge, prazer falar contigo, a todos que nos assistem em todos os canais da emissora. A CI é uma associação comercial industrial, representa os empresários aqui da nossa cidade. Eu estou já praticamente há oito anos na entidade e nesse ano de 2022 assumi como presidente. Augusto, como é que é encarar esse desafio aí e o que a associação tem realmente de efetiva relação com a comunidade de Bom Princípio? A gente representa a indústria e comércio, temos em torno de 80 associados. Estamos trabalhando assim muito a questão do jovem, então preparar eles para o nosso mercado de trabalho, então está sendo um papel fundamental hoje em dia da CI. Em suma, a entidade tem então essa principal função de preparar, de qualificar, principalmente jovens, para poder ocupar um espaço no mercado de trabalho e poder contribuir com o desenvolvimento do município. Claro, com certeza. É o nosso papel principal neste momento e a gente tem a felicidade de ter um setor bastante eclético aqui na nossa cidade. Temos setor cerâmico, moveleiro, têxtil, metal mecânico e o nosso agronegócio. Eu acho que foi fundamental para manter a economia girando nesse período aí também. Com certeza. Obrigado, Augusto. É um prazer. Abraço aí a todos que nos vão acompanhar nessa belíssima reportagem, nesse trabalho aí. Obrigado, Augusto Iuver. Ele preside a Associação Comercial e Industrial aqui de Bom Princípio, dando um panorama desse trabalho que é realizado pela entidade aqui na região do Vale do Caí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.